salve salve meus amigos mais um videozinho de laque e olha só o mapa do siren head atualizou quem pelo é o zinho galera vou deixar o canal de inscrição beleza olha até a tela de luz e as ideias eita o my god que isso eita tem um som muito bizarro velho em mim que isso pode tá numa casinha aqui tem um rádio que isso aqui bateria lanterna a taxa eu clico interage com outras coisas aí eu abri agora liguei no caso beleza é uma cabaninha olha eu acho que aqui não acontece nada não né e peraí olha só que da hora se a gente clica ele ele meio que dá uma olhada deixa até sair porque senão minha sombra vai ficar ali vai atrapalhar né peraí vai aqui não tá indo eu acho que tem que ficar com a sombra mesmo família tá mas olá objetivos encontro poste de freqüência itens a floresta sobreviva ponto fraco será que agora a gente tem que atirar mano será que agora a gente pode tirar no 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 siren head então desenho dele eu vou desligar esse rádio aqui velho eu não sei se faz alguma diferença eu acho que não aqui a geladeira não faz nada ok o que que ser um m o chequei sim munição opa e tá acho que tem que sair pegar a arma ué a tem que clicar beleza ai meu deus o hito lá ligou a lanterna deixa até fechar eu não sei se esse mapa aqui vai ser a mesma coisa que o outro né tipo se ele vai aparecer do nada eu não sei se ele vai apresentar deixa pegado ué eu não consigo pegar a pistola tá o primeiro objetivo era encontrar um poste então a gente tem que ir melhor onde que eu vou encontrar um poste na mesma floresta velho as idéias e ainda tem que encontrar itens pelo mapa então tem que ficar esperto velho nossa mas se o bicho vim vai ser vai ser zoado em cara o mapa tá bem grande em velho é louco que isso aqui é o mapa não é o poste caracas ele tá muito louco isso aqui eu eu não sei também se esse aqui vai ser que nenhum outro de tipo por exemplo agora tá chovendo não sei se se é pra tá chovendo e tá de noite né por causa eu acho que é né mas por exemplo o outro mapa é que eu joguei aqui quando não estava atualizado ficava tinha dia e noite né aqui eu não sei se vai se tem esse sistema né normalmente deve ter também tá eu vou seguir aqui na ponta do mapa porque vai que o efe vai que o poste esteja aqui na ponta a medos que isso aqui é o poste que merda é essa meu parceiro o poste eu acho que esse é o poste família encontrei o poste e agora eu tenho que fazer eu tô clicando ele não falou nada né de que tinha que fazer só foi encontro poste itens como é que vai ser isso vai eu acho que eu tenho que encontrar esses itens aí velho o negócio vermelho aquele ali acho que aquele aquele código lá um sei lá cara onde estão esses itens velho e tem um bagulho aqui ó que esquece que isso você pegou um item a era um item não sentou acho que está espalhado pelo mapa entendi beleza procurar outro então ficou um pouco eu achei que eu ia ter que tipo olhar para o chão e achar mesmo mas é só achar esse negócio verde então vai ficar um pouquinho mais fácil velho mas agora tem objetivo a gente encontrar esses itens no na última versão você só tinha que sobreviver mesmo e agora tem até a cabaninha né a gente também não tinha mano eu vou procurar aqui pelo canto velho esses itens vai que esteja aqui eu não sei se vai tá mano até agora nada de sair em red velho na verdade eu nem sei se o sair em red está nesse mapa aqui velho vai que vai que não né eu tô achando que tem sair em red mas vai lá e não tem aí eu vou ficar triste opa olha olha mais um item mais um item não é que eu poste ué era só um item que era para achar ué e aí que 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 é meu deus que esse velho o barulho do do sair em red volta para casa volta para casa nossa velho eu tenho que achar esse outro item ou era só um eu não sei velho falou vários aqui tá tá escrito isso é meu deus eu acho que era ele ali velho eu não tenho certeza se era entra meu deus o caraca mano dá um dá um medo velho dá uma agonia a bateria nossa agora que eu vi a gente tem que encher a bateria a muleque tá ó itens na floresta eu acho que tem mais um mas uns no caso né ai meu deus então realmente vem o sair em red só que dessa vez eu não consegui ver ele então ai meu deus eu não sei se ele é muito visível ai droga eu não lembro do lado que eu tinha ido velho eu acho que era pra cá que eu tava indo né eu não sei velho eu não sei cara o sair em red vem de novo velho essa eita mano tem que dar uns tiros na cabeça dele velho caraca mano cara até adicionou o sistema de dar tiro na cabeça deixa eu voltar ali no acho que aqui o poste né aqui acho que esse aqui é o poste né esse aqui é o poste tá vamos vamos ver ó um botãozinho ó aqui que aqui no botãozinho não aconteceu nada se eu atirar deixa eu ver também não acontece nada tá eu acho que eu vim dali né só que agora não lembro onde eu peguei esse item acho que foi pra esse lado aqui que eu peguei esse item caraca velho que louco né velho imagina os mapas que esse cara ainda vai fazer velho que o leozinho ainda vai fazer se ele já fez um mapa louco desse aqui imagina os próximos velho de terror de missão sei lá que isso aqui é basicamente uma missão né um objetivo a gente tem que colocar uns objetivos mano muito louco cara agora tem que achar um outro item então não sei onde tá velho eu acho que de longe dá pra ver também então eu já teria visto se ele tivesse aqui nos cantos acho que deve estar aqui mais pelo meio nossa cara que agonia de não conseguir ai oxi game over o cheguei meu porquê ué ah não eu fui ué tá bugado velho olha lá eu dei o game over velho eita a porta fechou sozinho velho juro pra vocês eu não cliquei ou tem que olha não tá fechando de longe que estranho velho ué mas por que deu deu como se eu tivesse perdido e nem nem escutei o barulho dele vindo ai meu deus acho que deve ter dado um bug sei lá velho será que reiniciou porque apareceu game over né acho que reiniciou família poxa agora que eu não lembro aqui ó aqui ó ai eu acho que reiniciou velho tá então se reiniciou o item tava pra cá né ó eu não lembro que eu peguei esse item velho agora agora ferrou mesmo né velho família eu não sei se o mapa bugou o que aconteceu mas o mapa simplesmente não não carregou mais o item velho eu fiquei procurando procurando mas não achei não velho então eu vou reiniciar aqui e quando tô conseguindo andar a bugou de novo velho eu não consigo andar pula aí foi munição lanterna e bateria pronto o objetivo então é só né encontrar o poste de frequência tá tem que eu acho que primeiro tem que encontrar o próximo poste e depois e no nos itens né porque o item tava precisado aqui ó e não tá carregando nada não tô vendo item nenhum então eu vou direto aqui no poste o ruim é que eu não sei se eu tenho que chegar perto do poste ou se eu tenho que clicar nele então eu vou chegar lá perto dele vou clicar vou atirar para ver se vai dar certo velho aqui tô clicando ó tô clicando cliquei de novo mais uma vez mais uma vez agora vou tirar então pelo que parece o o sair em rede ele só vem quando eu pego o item eu acho também família que eu e é pra cá não eu acho também que eu não posso voltar pra minha casa depois que o sair em rede vem velho não bugou o mapa não sei se realmente é isso mas pelo que parece é porque eu fui lá pra casa sair em rede parou de correr atrás de mim e bugou tudo velho não era pra canal que tava o item e rapaz pior que nem eu lembro cara eu nem lembro que tava o item cara aí ferrou mano aí ferrou muito velho aqui opa pega olha olha aí ó não tá pegando o item pega aí amigão a família não tá pegando ó não sei se vocês conseguem ver né não é possível deixa eu ver aqui o inventário que tem aqui no inventário é o ponto a bateria cadê o objeto aqui é o objeto zero a qual é mano tô aqui na frente do objeto não tá pegando cara opa aqui ó peguei beleza mas e aquele ali porque não pegou eu não sei velho mas só vamos lá levar o negócio tá eu acho que ainda eu tenho que pegar em ordem né pegar esse aqui primeiro depois aquele então ó é só voltar não mais um item aqui ó pega mais um pega mais um e não pegou ué peraí por que não pegou velho eu não sei se tá bugado velho ou eu tenho ai eu acho que eu não peguei porque eu tenho que levar um primeiro mano eu achei três já então beleza ó tem um aqui né eu peguei esse aqui eu vou levar lá voltar vou voltar e quando eu voltar vou pegar aqui outro lá que eu achei que não pegou ué ali ó acho que ele é o poste é que eu poste ó vou ir rápido velho vou ir rápido que eu acho que o sirenha já vai vir diretamente aí corre corre eu nem tô vendo velho nem vou ver nem vou olhar para trás eu vou não sei ai meu deus ai meu deus aqui ó ai não pegou não pegou velho então eu acho que tem que pegar só os que tá com bagulhinha verde escapei nem sei se o bicho tava vindo atrás velho só sei que eu escutei barulho dele e saiu correndo ó aparentemente ele saiu fora velho caraca velho no outro na outra versão não tinha nem como escapar velho você podia correr agora que a gente consegue correr dele velho só que na verdade eu nem sei como é que é a forma desse aqui se mudou alguma coisa do antigo né porque eu não consegui olhar para trás cara cadê aqui ó mano eu vi muito rapidinho velho o negócio não sei nem aqui peguei ai bora voltar lá vou preparar para sair correndo velho vou colocar o negócio e vou sair correndo procurando os outros velho ai meu deus só não bate na árvore ai pelo amor de deus nossa gente é muito confuso porque é tipo é muito aqui ó tem mais um aqui ó é basicamente um monte de árvore velho ai você não consegue identificar direito onde você tá ai meu deus quanto será que eu tenho que entregar velho esse aqui vai ser o segundo Siren Head não venha ó o Siren Head que isso meu deus corre mano meu boneco não tava correndo velho eu nem vou olhar velho família eu nem vou olhar ai meu deus eu acho que era ele ai não 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 ó ai ele tá ali corre 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 cês viram cês viram cês viram cês viram velho que susto mano cês viram ele cara caraca mano que bizarro velho caraca mano eu me assustei com uma imagem PNG velho não acredito nisso cara cês viram né era uma imagem velho meu deus aparentemente não mudou não a forma que ele era é a mesma foto mas mesmo assim dá um medinho velho dá um medinho não vou mentir pra vocês não ai meu deus agora achar outra outro negocinho verde cara ou já foi eu não sei porque tem aqueles que não aqueles que tem um um pontinho verde só que não tem a o hole né que é o que a gente consegue ver de distante eu tenho que voltar porque ali no papel tá escrito o que ache o poste ache os itens e sobreviva eu já achei o poste já achei os itens porque ó cês tão vendo aqui não tá aparecendo mais ó então será que eu tenho que só esperar eu vou até ficar aqui fora família eu não vou nem entrar porque eu não quero que que dê um bug bizarro aqui eu não consiga mais game over será família será que esse game over não é uma tela que tá bugada tipo como se eu tivesse ganhado só que aí sei lá deu game over eu não sei eu não sei se o leozinho vai tá vendo esse vídeo leozinho cito o criador do mapa no caso né pra quem não entendeu se você estiver vendo esse vídeo mano comenta aí velho por favor tá bugado assim mesmo eu completei o mapa fiz alguma coisa de errado ou não porque cara ó eu já fiz o que mandou encontrei o poste coloquei os itens na floresta e não morri só deu game over então provavelmente foi isso mesmo que aconteceu era pra ser um tipo um win uma tela de win só que aí veio o game over por algum motivo ou bugu sei lá mas bom família o vídeo ficando por aqui se você gostou e quer mais vídeos 200 crimes deixa seu like se inscreve no canal se você for inscrito compartilha com seus amigos e comenta bastante aí viu valeu e falou